No livro de Mateus 4, louvado-se a Deus, Mateus 4 E o versículo 4, louvado-se a Deus É uma palavra que é conhecida de coça, de ar de cada irmão Que nariza a palavra de Deus Mas Deus tem uma palavra para o nosso coração essa noite É Deus que dá a palavra para o seu povo, para nós Não, é Deus Deus que dá o sentimento e dá a direção certa da palavra de Deus Somente o versículo 4 Diz assim a palavra do Senhor Somente a parte A Diz Jesus Não viverá a missão do pão Mas toda palavra que sai da boca de Deus Dizem-me para se sentar Louvado-se a Deus Irmão, estou alegre essa noite Porque aqui nós estamos prestando culto a Deus E adorando o seu santo nome Não estamos prestando culto a homem Mas a Deus Mas a Deus E orando a Deus Pedindo a direção do Senhor A palavra de Deus E o Senhor colocou essa palavra No meu coração No meu coração E essa palavra Crente, verdadeiramente, ele fala só de uma coisa Só de Jesus Porque Jesus, irmão, é bom Jesus é maravilhoso De fazer coisas sobre as nossas vidas Tu sabe porquê que nós temos um valor? É cara de Cristo Tira Cristo Tira Cristo da nossa vida E não vamos ter valor de nada Porque Cristo que é o fundamento De todo o nosso viver Aqui na Terra Jesus que é Tudo da nossa vida Aqui fala, irmão, a história de Jesus Como Jesus foi levado Para a prova Para ser provado E todo irmão conhece as histórias da Bíblia Sagrada Que Jesus foi levado Para ser testado Ser provado Sempre, irmão, acontece sobre as nossas vidas A prova de Deus Desde que eu entendo a palavra do Senhor Jesus Desde o começo Desde a fundação Sempre tem luta Sempre tem prova Sempre tem peleja Nunca não vai deixar de ter peleja De ter prova sobre a nossa vida Luta de cada dia Mas por que, irmão? Quem não vai testar? Quando nós temos essa terra, irmão De ter prova Um momento difícil Mas graças a Deus Quem está conosco é maior do que ele está no mundo Deus, ele é maior, é grandioso e maravilhoso Se é o motivo de nós estar respirando É o motivo de nós expressar a nossa gratidão a ele Jesus, ele foi conduzido Jesus, ele foi conduzido Diz a sua palavra Pelo Espírito de Deus Ele foi conduzido pelo Espírito de Deus Jesus estava aqui consagrando a sua vida Jejuando Jejuando para fazer com a missão Não faz a vontade do Pai Terreno De ser usado na mão do Deus vivo Mas, irmão, se o Senhor Ele tinha poder, autoridade Ele não precisava de consagrar e jejuar Não Mas, para dar exemplo para o homem Terreno Para não deixar vaga ao homem Ele fez Essa ocasião Ele fez Pagar um preço Tão grande E o que faz Mas vencer A luta Vencer Não tem outro segredo Não tem segredo para cristão Que faz você vencer É de joelho Você que vencer as pelejas É de joelho Dropado na presença de Deus Está de joelho na presença de Deus, irmão Não tem ninguém Que derruba a sua vida Porque você está na eleição do Espírito de Deus E o nosso inimigo Satanás, daquele momento Como se a gente estava com fome E sede E Satanás, ele se apresentou Para tentar Jesus Agora, imagina O próprio Jesus Ele foi tentado Imagina nós Nós vamos tentar De várias formas Várias formas O inimigo Ele quer tirar Nossa paz Ele quer tirar Nossa alegria Ele quer tirar Nosso conforto Na presença de Deus Mas se você Entregar a tua vida Na mão de Deus vivo Ele não tinha Ele não tinha Mas porque aí, irmão Que o Senhor É nosso dono Nós temos Um dono Que pertence A nossas vidas E Satanás começou a oferecer Para Cristo Cristo Diz a sua palavra Que ele estava Ardente Com fome Com fome Daquele momento Eu analisando Eu analisando no contrato Da palavra de Deus O inimigo Ele acha Só no momento Da fraqueza Ele diz Qual é a fraqueza Da nossa carne Qual é a fraqueza Da nossa vida Para atingir Para atingir A nossa vida Cada crente Tem um momento Que fraqueza Porque não é superno Não é superno Cada crente Tem uma fraqueza Mas para vencer Tem que estar Nos pés De Jesus Nos pés De Jesus Alcança a misericórdia Nos pés De Jesus Vence as muralhas Nos pés De Jesus Ele alcança A misericórdia Nos pés De Jesus Ele alcança A família Nos pés De Jesus Ele alcança A mão Do Deus Vivo Sobre a nossa vida A pera Agora de Deus E o inimigo De nossas almas Ele fez O que? Ele usou Qual é a palavra? A boa palavra Para enganar A boa palavra E o outro não é diferente não Tem um que usando A palavra de Deus Para enganar Dizer não Os que não tem nada não Irmão Mas a palavra Está dizendo assim Mas aquele que vive Pelo Espírito De Deus Ele não se engana Ele não se desvia Da graça De Deus No que vem A tentação A tripulação A palavra de Deus Vai Lá no meio A sua memória E vai lá Lembrar Os versículos Da palavra de Deus E Deus Vai dar um escape Pelo poder Da palavra de Deus O inimigo Tentou Enganar Jesus Que venha cair Eu sei Tu tem poder De transformar Essas pedras De pão Jesus Tinha essa autoridade Mesmo De transformar Essas pedras De pão Deus Ele tinha Poder Autoridade De transformar Aquelas pedras De pão Amém Mas Jesus Ele não queria usar A sua autoridade Não Ele como homem Carne Como homem Mateira Não Ele não vou usar Aqui não Eu vou usar A palavra Do meu pai Eu vou usar A palavra Do meu pai Para combater Ele Para destruir Toda Toda maneira A força dele Pela glória De Deus A melhor coisa Irmão Para um cristão Vencer o mal É a palavra De Deus Aleluia Glória O que diz A palavra Guardei A tua Palavra Do meu coração Para não Pecar Conto Ti Se nós Guardar A palavra De Deus Em nossas Vidas Nós vamos Estar Guardar De paz Da mão De Deus Vivo Pela Glória De Deus Muitas Pessoas No momento Nas caminhadas Começam Se perder É porque Não está Se apegando Com Jesus Cristo Com a Palavra De Deus Muitos Estão Lendo A Bíblia Muitos Estão Contendo Conhecimento Da palavra De Deus Mas o segredo Para vencer O que é Botar De prática A palavra De Deus Se nós Não botar A palavra De prática Ela não vai Servir Para nada Para nada A palavra Do Senhor Não Eu tenho Conhecimento Não vale Só isso Você tem Que botar Em prática A prática Da palavra De Deus Tem que Tem que Bater Sobre a Nossa Vida Não é fácil Você botar Em prática A palavra De Deus Você vai Lutar Com o seu Eu Você vai Lutar Com a sua Carne Com o Deseiro Da tua Vontade Mas Aquele Que bota A direção A nossa Direção Na vontade De Deus Começa A vencer O mal Começa A vencer A luta Da vida Pela Gora De Deus Está chegando Muitas Coisas Fé Unindo Muitas Pessoas Que eram Crentes Estão Lá Mas Por que Eles estão Lá Irmão É porque Eles estão Praticando A palavra De Deus Só isso Não estão Praticando Deixando A palavra Sejam Praticados Sobre a nossa Vida Pela Gora De Deus Aí pode Desculpa Não Eu desviei Da presença De Deus Por causa De fulano De tal Não Porque você Quis Não bota Coupa em Ninguém Não Você Quis Você Quis Teve Razão Colocou Razão Para desviar Da presença De Deus E o Senhor Daquele momento Olha Para a Santa Daquele momento Trofou Aquela Pedra De pão E o Senhor Ele combateu Esse versículo Que foi lido Da Da palavra Do Senhor Não Veverão O homem São Do pão Mas Toda A palavra Que sai Da boca De Deus É da boca De Deus Pela glória De Deus Que é preferida A vontade Do Criador Pela glória No nome Do Senhor Os aviões E o inimigo Ele não parou Por aí Não Ele não Se aquetou Ele lançou Outro Outro Propósito Para ele Para Jesus Outro Propósito Foi lançado Diz Diz a sua Palavra Que o Senhor Rebatou Ele no Espírito Levou Ele No lugar Alto No lugar No tempo E apostou Para ele Tudo isso Aqui Eu te dou Se você Me adorar Você me servir Satanás fazendo Uma proposta Para fazer juízo Eu vou te dar Isso Eu vou te dar Isso É coisa boa Você vai ter poder Você vai ter domingo Está enganado É por isso Que a palavra A palavra Do Senhor Diz O diabo Ele vem Para roubar Destruir E mentir E mentir Nós que vissem Uma proposta Sobre a tua vida Parece boa Mas primeiro Você consulta O seu Deus Consulta A eles E é da vontade De Deus Essa proposta Há Muitas pessoas A proposta Agarra Não Já pediu Do teu dono Se é da vontade Do Pai Pelo agora De Deus Muitas pessoas Até perdido Porque Ele não Pediu a direção Do Pai Ele pediu algo Para Deus E deu Deu para ele E ele E ele não Disseminou A sua vida Nós temos Que analisar Nossa vida Se nós Não tiver Cuidado Lança A proposta Nossas vidas O que vai acontecer Nós não Vamos ter Tempo Para acarar De Deus Nós não Vamos ter Tempo Para servir A Deus Só A culpa Só Trabalho Hoje O homem Ser humano Sobre a terra A preocupação Está mais De coisa Terreno A pecar com as coisas Terreno A pecar com a riqueza Com carro Com casa Muitas coisas Irmão É pecado Ter riqueza É não Mas o nosso coração Não tem que estar Pegado com essas coisas Nosso coração Não tem que estar Ligado ao Pai A nossa mente Tem que estar Ligado no alto É o alto Que é o nosso alvo Pela glória de Deus Sim E o inimigo Começou a oferecer Essas coisas Eu te dou Tudo isso Olha a mentira Grande Que ele não tem nada Ele não tem nada E muitas pessoas Vão enganar Para a mentira Vira a mentira Até as pessoas Que são cristãos São enganadas Tem até o dia Que dá mentira Tem Tem o dia Que dá mentira Mas o cristão Que é lavado Pelo sangue de Cristo Ele é verdadeiro Ele não está mentindo Não Ele é verdade Se ele vive Na vontade de Deus Obedecendo a palavra Ele não está mentindo Não Tem que ser verdadeiro Tem que ser crente Não é só Aqui na casa De Deus Tem que ser crente E não ser visto Na escola Onde estiver Ele tem que ser crente Verdadeiro Pela glória de Deus Nós que as povos O povo mundo O povo que não teme Até nós que olhar Para você Vê A presença de Deus Sobre o teu povo A graça do teu filho Sobre a nossa vida Tem que manifestar Sobre a nossa vida Irmão Nós sem Deus Não somos nada Esse vestimento Esse vestimento Que não vale nada Sapato Não vale nada O que vale De novo É o querido Santo Espírito Que habita E tendo nós Que tem morada Amém 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 Agora a palavra Bonita Bela Está enganado Nosso Deus Ele é assim Ele é assim O que é que diz A sua palavra Ele não tinha o que Ele não era Bonito Como o povo diz Os olhos azuis A face Bonita Não Diz a sua palavra Que ele não tinha Forma azul E nem beleza Que ele não tinha Não tinha beleza Nem formosura Era tanto irmão Que ele parecia Com os outros Era tanto Não Que foi para Prega a Jesus Junto É ter que Entregar Quem era Jesus Porque no meio dele Era como uma pessoa Qualquer Aqui nós estamos Adorando a Deus E louvando o nome Do Senhor Ninguém É maior que ninguém Tudo Só igual Na presença De Deus Tudo Só igual Na presença De Deus Ou seja Juiz Ou seja Promotor Mas na presença De Deus São igual São um adorador De Deus Para adorar Para tributar Deus Aqui na terra Não tem patente Mas no céu Não Tudo é igual Tudo é igual Tudo é igual Tudo é num livro só No livro Tal de Deus Tudo é igual Não tem Não é que não é maior Não é agora Sou o prepito Sou não sei o que Você é título de homem Você é título de homem É título de homem O que Deus quer Que sobre a nossa vida O que é É a presença De Deus É a unção De Deus Você colocar As mãos Sob o inferno E ser sarado Curado Pela glória de Deus Não que você Abrir Abrir a sua voz Estender a tua mão Algo de Deus Vai acontecer Pela glória de Deus Pela glória de Deus Pela glória de Deus Deus é tão simples Irmão Qual a oração Que Deus responde Irmão Que é a oração Sincera A oração Sincera Na presença De Deus A oração Sincera Na presença De Deus Não é que a oração Bonita Diz muitas coisas Não A oração É aquela que Rafa o seu coração Senhor Sem ti Nada eu sou Sou um pecador Miserado Senhor Senhor Estou aqui Senhor Eu senti Eu não tenho esperança Eu senti Eu não vivo Senhor Eu sou carente Da tua presença Senhor Eu sou carente Da tua graça A minha vida Ao Espírito Santo E enfim Ele dá o santo Espírito de Deus Se ele perceber O Espírito de Deus Toma ele Ele começa a soltear E louvar Tributar a Deus Pela glória de Deus Pela glória de Deus Seja sincero Seja sincero Seja sincero Perante a Deus Deus está Cansado De ver coisa Muitas palavras Bela E não resolve nada Quando cristão Então Parra o joelho No chão E nunca Não aprendeu Orar Nunca Não aprendeu Buscar a presença De Deus É porque Falta de fé É fé De Deus Você tem Que confiar Senhor E vou aqui De dobrar Meus joelhos Cansado Fadigado Senhor Mas eu creio Senhor Tito Vai resolver Pela glória de Deus Aí Deus faz o que? Extindo as mãos De misericórdia O meu filho Está sob a terra Cramando misericórdia E o Senhor Manda os seus anjos Para responder Para responder Imagina Nós estamos Um povo Bem aventurado Que tem um pervilé A gente tem uns anjos Para servir Nossa Para servir Para levar Nossa oração Pai Levar Nossa súplica Pai Pela glória de Deus Se fosse Eu aviso Nossos olhos Espiritual E a mostrasse O que é Diz a sua palavra Onde tiver Dois Ou três Deus Está no meio De vós Deus Está no meio De vós Deus está No multidão Deus está Aqui De um coração Quebrantado Senhor Na presença De Deus O inimigo Começou A levar Para Dibriar Jesus Enganar Jesus Jesus Se tu Por Por Se tu Pede Os seus anjos Venham Ele te pega Ele vai te Livar Ele vai te Livar Jesus Ele tinha A duridade De ordenar Os anjos E pegar Ele Mas ele não Ia usar A duridade Que tinha Ele queria Mostrar Que é Vencido Pela palavra De Deus Ainda Diz A palavra Do Senhor Não Tentarai O Senhor Teu Deus Não Tentarai O Senhor Teu Deus Depois O inimigo Viu Que Jesus Não tinha Saído A enganar Ele O Senhor Te repreendeu O Senhor Te repreendeu E bateu Retirada Pela gola De Deus E assim Sobre a nossa vida Se nós Não tiver Cuidado O inimigo Ele é Dentro Nossa casa E faz morada Senta E vai morada Aí nós Começamos a perguntar Mas por que Minha casa Está tripulada Por que Nada eu faço Não dá certo E por que Você tem que Entrar na presença Do Senhor Você tem que Entrar na presença Do Senhor Jesus Na graça Do Senhor Jesus Se pensou Irmãos Azul De receber Essas propostas Ele tinha Perdido Mas ele Sabia Que ele Estava Crendo Ele Sabia Que o Pai Tinha Tado A horta Sob A terra Para cumprir A palavra De Deus E Jesus Passou Todo momento Aquela Senda Mas não Negou Sempre Jesus Estava orando Sempre Ele tinha Um segredo Com o Pai Sempre Ele tinha Um segredo Com o Pai E cada crente Tem que ter um segredo Intimidade Com o Pai Cada crente Na sua casa Tem que ter um santuário De Deus Cada crente Tem que ter um santuário Na casa De Deus Irmão É um cantinho Você conversar Com o Pai O que é que o Pai Ensina Para nós Ele dá o que Um conselho Ensina Orar Entre no seu quarto E fala Com o Senhor Secreto Secreto Tem muitas pessoas Que olham Contra a vida Ele todo dia Para o Outro irmão Que está do outro lado Está com o joelho No lado Aqui Contra Senhor Minha vida Está assim 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 Aí aquele irmão No vigílio Já vai começar A contar Toda a vida É dele É secreto Irmão Nossa vida Com Deus É secreto Você entrar No santo lugar Na presença de Deus Irmão Não é que é jeito Não Irmão O que é que tem que fazer Irmão Carlos Eu tenho que consertar Esse meu altar Eu tenho que analisar A minha vida Para me entrar Na presença de Deus Irmão Muitas pessoas Não tem mais Essa reverência A Deus Não tem mais Essa reverência A ver Você está orando Você está orando Chega Irmão E fala Então O da chave Você não está conversando Com homem qualquer Não Você está conversando Com o seu senhor Que é supremo De todas as coisas A pena Agora De Deus A ver Não estão fazendo Uma leitura Da palavra De Deus A ver Tem irmão Hoje Que não para mais Se abrir o livro Sagrado Você tem que parar O que? Reverência A palavra De Deus Reverência A palavra De Deus Dando E pisar Na casa De Deus Guarda O seu pé Dando E pisar Na casa De Deus Quer guardar Analisar A sua vida Como é que está Com o senhor A tua vida A pela hora De Deus É vigilança A 24 horas É vigilança De 4 horas A gente tem que estar Vigilando Na presença De Deus Nós temos que estar Guardando A palavra De Deus Nosso coração Guardando Para nós Não pecar Contra Deus Contra Deus E para nós Não pecar Contra o senhor Nós temos que Guardar essa palavra Sobre a nossa vida Sobre a nossa vida Se não esquecer Vencedor De Cristo Jesus Guarda A palavra De Deus Guarda A palavra De Deus Seja vigiante Todo o tempo Que as suas vestes Sejam limpas Como a neve Na presença De Deus Nossa Verte Seja limpa Pela presença De Deus E cura Pela gole De Deus Como que nós Podemos dar Louvor Para Deus Que o nosso Lá Vamos dar Puro Perante A Deus Diz Palavra Torque No agrado Querido Santo Espírito Para as Palavras No guarda A palavra De Deus Nós temos que Estar Vigilando 24 horas Guardando A palavra De Deus Para não Vem roubar Não Venha Furtar Aquilo que Deus Deu Para nós Muitos Estão Por aí Mas Não estão Mais Subindo A Deus E o Senhor Deu Para nós Um dom Para nós Da salvação E deu Para nós O Espírito De Deus Foi lida Essa noite Sobriatos Toda Que É Satavé De Deus É Promessa De Deus Toda Crente Que Crê Na Poção Do Espírito De Deus Se Ele Quiser Ele Recebe O dom De Deus Falar Novas Línguas Pela Bola De Deus Se Perguntar Para Alguém De Outro Ter Vontade Não Não Sei É Porque Você Não Tem Mais Sede De Deus Se Alguém Quiser Receber Uma Coisa Tem Que Ter Sede Tem Que Fazer Igual Aquela Mulher Que Que Aquela Mulher Fez Lavou Os Pés De Jesus Um Perfume Mais Caro E O discípio disse Não Não Pode Ser Caro Demais É Um Estrago É Um Estrago E Não Como Derramar O Perfume Mais Caro Que Sérgio Ela Deu Melhor Para Deus Melhor Para Deus E O povo Não Estava Entendendo Lavou Seus Lavou Diz A Sua Palavra Lavou Os Seus Pés Com Perfume Seus Cabelos E chorando A Presença De Deus Derramou Na Sua Alma Seus Sentimentos Na Presença De Deus É Assim Deus Que É Grande Na Sua Presença Chorando Na Presença De Deus Deus Quer ver O Crente Derramado Tornado Diz A Sua Palavra O Crente De Tornar Como Uma Criança Na Presença De Deus O Que A Criança Faz Pula Saldia Grita Pernia 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 Bate Nele Ele Está Alegre E Assim O Senhor Quer Que Nós Alegre Na Sua Graça Na Tua Presença Está Passando Um Mendo Difícil Sempre As Pessoas Perguntam Para Mimão Como É Que Está Com A Vida Está Tudo Bem Mas Por que Que Eu Digo Está Tudo Bem Porque Jesus Está No Meu Bar Porque Ele Está Permitindo A Tribulação Porque Jesus Está No Bar Ele Está Permitindo Passar Para Um Difícil Mais Na Frente Tem A Vitória Vira Agora No Nome Do Senhor Jesus Não Tinha Em Casa Não Tinha Nada Nada De Casa Nada Diz Senhor Confia Em Ti Senhor Tu És O Deus E A Mãe Estava Cunhada Pai O Tu Vai Fazer Não É Confiar No Senhor Ele É Meu Refúgio E Fortaleza Ele É Meu Seguro Ele Fortalece Os Meus Passos O Meus Caminhos Ele É A Força Pela Gória De Deus Irmão É Tão Bom Confiar No Senhor É Por Isso Crente Passa Pela Tribulação Também Jesus Passou Pela Tribulação Pelo Aperto Pelo Aperto Tão Grande Pelo Aperto Da Morte Irmão Crente Lavado Pelo Sangre De Cristo Ele Ele Tem Medo Da Morte Não Ele Pode Ter Medo Da Morte Não Ele Tem Que Ter Segurança De Deus Se Eu Morrer Hoje Mas Minha De De Deitar Deus, um dia o Senhor me deu uma palavra para entregar para a igreja, o Espírito de Deus diz assim, diz para o meu povo renovar sua fé, diz para o meu povo renovar sua fé, a sua aliança comigo, teoria irmão, nós temos que renovar nossa aliança com Deus, nós temos que renovar nossa aliança, só o que dizer não irmão, qual dia irmão que eu tenho que renovar minha vida, é todo dia a presença de Deus, crente velho dá trabalho, é por isso crente não pode ficar velho, crente tem que ficar renovado pela presença de Deus, a sua matéria está velha, a sua carne está velha, mas seu Espírito a ser renovado pela força de Deus, pela força de Deus, Deus renova nossa vida, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua bondade, Deus ainda faz milagre ainda irmão, Deus ainda faz coisas grandes pela hora de Deus, o Espírito de Deus faz me lembrar essa noite, onde minha mãe aceitar Jesus, a minha mãe era uma fiticeira, servia Satanás, servia urbanda, ela faltava um conde para ser consagrado a Satanás da minha mãe, ela é chamada cruzada. Deus abonafá a Satanás e o Senhor, a sua mãe se Wilsonimo, a sua mãe fiquecodão fissadas. Deus abonafá a Satanás e o Senhorально milagre ainda namáде, possuiBI, depositos a Deus. Deus abonafá a Satanás de Deus. Ele foi formou puramente a Satanás da minha mãe. Eu espero que essa ser Silei uma fêmeaCR, revelou que esse ano conhece a ser uma Legenda Adriana Zanotto